Então, vou estar compartilhando com vocês agora. O mecanismo, então, de dependência. Como que causa dependência? Muito bem. Então, quais são os fármacos que causam dependência? A gente começa, assim, só citando alguns para a gente entender. Então, nós temos os opiás, que é a morfina, a heroína. Muitas profissionalidades de saúde se tornam dependentes da morfina. Eu tinha um colega que eu formei em farmácia e ele formou em medicina. Depois ele morreu de overdose de morfina, era médico. Tem os estimulantes da nervosa central, que nós temos quem? Cocaína, anfetamina. Nós temos as metanfetaminas, que seriam anfetaminas modificadas com alto poder alucinógeno, que é o êxtase. Nós temos fármacos depressores, como os barbitúrfos, os benzodiazepínicos. Quer dizer, mais dependente do que o tabaco, né? Tabaco, a nicotina. Nós temos também os canabinoides, especificamente o teta-hidroxicannabinol. E nós temos alguns alucinógenos aqui que a gente ainda não chegou, né? Que derivados do ácido lissérgico, né? Que derivados do ergo, e também tem alto poder alucinógeno, certo? Então, esses fármacos aqui, eles causam normalmente, esse grupo, causam muita dependência. Sim, professor. O tramal entra na onde nesse daí? Porque teve uma colega de serviço meu que viciou no tramal. O tramal é aqui, ó. Opioide, tá bem? Tá bem? É um opioide fraco, mas causa vício também do mesmo jeito. Por isso que ele tá nas farmácias e drogarias, sob o controle de uma portaria, chamada Portaria 344, venda sob retenção de receita. Tá bem? Ah, ok. Obrigada. Então, o neurotransmissor responsável por esse processo aqui, ó, é a dopamina. Tá bom? A dopamina participa do sistema motor, que é o responsável pelo movimento voluntário, né? Ela participa do sistema comportamental e do sistema neuroendócrino. O sistema comportamental, quando eu tenho o excesso dela, eu tenho uma doença chamada esquizofrenia. São duas vias. Ela via mesolímbica e na mesocortical. Na mesocortical, pensamento. E a mesolímbica é onde eu tenho o sistema límbico. O hipotálico do sistema límbico é o sistema do prazer. Tá bom? Então, aqui eu tenho a esquizofrenia, o excesso de dopamina nessas vias. Causa a esquizofrenia. Tá bom? No sistema motor, na substância negra, ou substância negra, quando ocorre diminuição de dopamina, na substância negra, ou seja, no sistema motor, eu tenho uma doença chamada doença de Parkinson. Ok? Doença de Parkinson. E a dopamina onde? No sistema neuroendócrino, a dopamina normalmente inibe quem? Inibe a prolactina. Por isso, o plazil, que é um antagonista, vai antagonizar o efeito da dopamina, aumentando o quê? A prolactina. Então, no momento da dopamina, diminui a prolactina. Se você antagoniza a dopamina, aumenta a prolactina. Então, por isso que, às vezes, você pega, às vezes, a prescrição de plazil, né, para a gestante, o objetivo do médico, não é porque ela está com vômito, não, é para antagonizar o receptor, o receptor da dopamina, ou seja, para antagonizar a dopamina onde? Na via neuroendócrino, consequentemente, aumenta a prolactina, aumenta a produção de leite. Tá bom? Então, o sistema negociriatal e movimento. O problema nosso é que, ó, ele causa vício, principalmente nessas duas vías, especificamente na via mesolímbica, que é a via do prazer. Tá bom? A via do prazer. Então, de onde que vem a dopamina? Ó, tirosina, dopa, dopamina, ok? Formei a dopamina. E a dopamina, então, o quê? É liberada. E ela vai se ligar onde? No seu receptor. Tá bem? Vai se ligar no seu receptor. Muito bem. Receptor da dopamina. Tem receptor D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, etc. Mas o que interessa para mim é o receptor D2. Bem, receptor D2. Então, tá lá. Receptor D2, certo? Ele normalmente causa uma hiperpolarização, né? É o que normalmente interessa para nós. Todos são receptores o quê? Metabotrópicos, são receptores acoplados à proteína G. Quando fala acoplada à proteína G, vai gerar sempre o quê? Segundo dos mensageiros, né? Para depois ter a resposta. Então, gera um segundo mensageiro e depois eu tenho o quadro, ou seja, a resposta. Estou mostrando lá. Então, toda vez que você vê lá, ó, receptor D2, se eu tenho ativação e inibição da adenata ciclase, é um segundo mensageiro. Então, eu tenho aqui um receptor metabotrópico, né? Acoplada à proteína G. Bom, substância negra, você já sabe, está relacionado com doença de partos, que é o sistema motor. Então, a diminuição dela nessa via causa doença de partos. E também algumas reações parkinsonianas, né? Que são reações semelhantes à doença de partos que acontecem com os neuroléticos e os antiemétricos. Quando é administrado em doses bem elevadas, causa um acidente chamado impregnação extrapiramidal, ou reações extrapiramidais. Certo? Uma intoxicação por medicamento. No sistema túbulo e fundibular, está relacionado com o quê? Está relacionado com a liberação de prolactina. E aumenta do quê? Do hormônio de crescimento. Então, quando eu libero dopamina, inibir a prolactina, aumenta o hormônio de crescimento. Então, no caso da gestante, eu quero o quê? Antagonizar a dopamina para aumentar a prolactina. A via o quê? A via comportamental. Não é isso? A via mesolímbica. Na via mesolímbica, é a do prazer, das emoções. Está bem? E o excesso de dopamina nessa via aqui, causa uma doença chamada esquizofrenia. Começa a ter o quê? Começa a ter sintomas afetivos, psicose, mania de perseguição, etc. Mas é o centro de recompensa. Está bem a via mesolímbica. Está certo? Então, quando eu tenho um distúrbio nessa via, que recompensa, que é o excesso de dopamina aqui, eu tenho o distúrbio comportamental e emocional. Ok? Que é uma doença chamada esquizofrenia. Mas, fisiologicamente, nós temos o quê? O centro de recompensa. Ou seja, eu passei da disciplina do professor José Ricardo, liberou dopamina. Arrumei um namorado novo, estou beijando a boca. Está lá, liberando dopamina. Está bem? Fiz bobiça. Dopamina. Comprei um carro novo. Deu prazer? Está tudo relacionado com essa via aqui. Ou seja, liberando dopamina aqui. Está bom? Certo? Na via mesolímbica e na via mesocortical. Mas, principalmente, na mesolímbica, que é a via da recompensa. Muito bem. Podemos ter a recompensa naturalmente. Não é isso? Como eu já citei alguns exemplos aqui. De repente, casou um namorado novo. Não é isso? De repente, separou. De repente, liberou. Tranquilo? Ganhei uma corrida. Ou seja, passei na disciplina. Ou me formei. Muito bem. Dessa forma, eu tenho a liberação do quê? De dopamina. E posso ter ela também através do quê? E eu posso ter ela também artificialmente. Através do quê? Através de alguns agentes tóxicos. Ou drogas de abuso. Então, quando você toma, utiliza um determinado, por exemplo, a cocaína lá, ela vai promover também. Vai dar aquela excitabilidade, você vai na nervosa central. Mas vai promover também a liberação de dopamina. Que dá prazer. Ok? Então, eu posso ter ela naturalmente. Em situações fisiológicas. E eu posso ter ela artificialmente. Através do quê? Da liberação de dopamina. E se dá prazer, causa um reforço positivo. Você vai querer mais pra dar mais prazer. Você vai querer mais pra ter mais prazer. Ok? Então, a dependência se dá através do quê? Da via mesolímpica com a liberação de dopamina. Causando reforço positivo. Ou seja, utiliza, libera dopamina. Quero mais. Utiliza, libera dopamina. Quero mais. Então, causa um reforço positivo. O que eu tô mostrando pra vocês, ó. Quais são os fármacos? O álcool, por exemplo. Por que o indivíduo se torna alcoólatra? Porque ele tomou álcool. No primeiro momento, dá a tonteira dele. Mas dá prazer pra quê? Porque tá liberando dopamina. Ok? Tá utilizando lá a cocaína. A cocaína, da mesma forma. Utiliza a cocaína. Estimula a liberação de quê? De dopamina. Tá bem? Tô utilizando um alucinógeno. Ou um anestésico, né? Como uma fenciclidina. Da mesma forma. Tá liberando dopamina. Então, usando um opioide. O seu tramal, lá da sua colega, uma morfina. Tá liberando o quê? Dopamina. Tá dando prazer. Ou seja, na via mesolímpica. Tá dando prazer. E aí, cada vez mais, você vai querer o quê? Liberar mais prazer. Então, vai utilizando, às vezes, doses maiores. Pra estar produzindo o mesmo efeito. Você dá com drogas excitatórias? Oi. Eu queria saber porque, por exemplo. Eu tenho uma amiga que sofre de enxaqueca. Só que eu percebo que ela é viciada em tramal. Então, ela sempre toma tramal pra melhorar. E ela toma e toma. E sim. Sem controle e uma prescrição médica. Ou seja, essa questão dela ter dor de cabeça também inclui uma dependência? Não, a dor de cabeça dela, não. Não, não necessariamente. Se ela tem enxaqueca... Mas ela não toma o tramal direto, cronicamente. Fusca? Sim, ela faz um uso bem contínuo dele sempre que ela tem dor. Todo dia? Todo dia? Todo dia, eu não sei te dizer. Mas, assim, frequentemente, entendeu? Não, pode ser que ela já esteja o quê? Se tornou-se o quê? Dependente. Está bem? Porque além de promover o opioide, que é o tramal, a morfina, é o analgésico de... Por que é o analgésico de Deus? Ele alivia a dor e dá a sensação de bem-estar. Está bem? Então, por isso, cuidado nele. Porque muitas personalidades de saúde, às vezes, acabam se tornando dependentes por quê? Primeiramente, alivia a dor. Depois dá a sensação de bem-estar. Depois já não está mais com dor, mas ele quer a sensação de bem-estar. Entendeu? Porque está liberando o quê? Propamina. Ok? Está liberando o dopamina. Sim, entendi, professor. Ok? A cocaína, as anfetaminas, todos causam esse processo aqui. Está certo? Causa o quê? Um reforço positivo. O que seria esse reforço positivo? Você utiliza e libera a dopamina. Utiliza e libera a dopamina. Utiliza e libera a dopamina. Então, você vai se tornando o quê? Vai se tornando dependente daquela sensação, daquele neurotransmissor que é a dopamina, que dá o prazer. Está bom? Bom, mas vai chegando o momento que o organismo vai interpretando e vai diminuindo. Por exemplo, a morfina. Ela vai diminuir a expressão de uma enzima chamada adenlato ciclase, que causa o efeito. Consequentemente, o que o indivíduo vai fazendo? Ele vai utilizando doses maiores para produzir o mesmo efeito. Isso aí chama-se de tolerância. Está bem? Está bem? Da morfina da morfina, do opiórdio. O que acontece? Ele diminui a expressão do receptor. Ou seja, diminui o receptor. Aí você vai precisar de doses maiores para produzir o quê? O mesmo efeito. Certo? Consequentemente, aí que acontece, às vezes, a morte do indivíduo. Que ele vai aumentando a dose, aumentando a dose. E aí, às vezes, ele morre de intoxicação, de overdose. Por conta disso. Então, é assim. A exposição prolongada da substância psicoativa leva o quê? A neuroadaptação, ou seja, a dependência do... Principalmente da via mesolíngua, porque dá prazer. Só que você vai precisando de doses maiores para produzir o mesmo efeito. E, consequentemente, leva a dependência e pode levar o quê? Um quadro de intoxicação. Não é isso? De overdose. E por quê? Causa o reforço, não é isso? Utilizou, liberou dopamina, reforço positivo. Utilizou, liberou dopamina, reforço positivo. Então, cada vez mais, você vai querer essa sensação de prazer. Bem? Bem-estar. Certo? Aí, só mostrando alguns quadros que acontecem. Mas eu gostei muito disso aqui. Foi de um delegado da Polícia Federal, onde ele vem colocando assim. Primeiramente, como começa? Às vezes, com um ouro esporádico. A curiosidade. Às vezes acontece assim. Às vezes, em um determinado grupo de amigos. Às vezes, principalmente, o adolescente, ele quer se autoafirmar. Ele quer estar junto com os amigos. Aí entra o quê? Além da curiosidade, a pressão do grupo. Aí ele passa a utilizar com uma maior frequência. Ok? Depois, ele começa a utilizar de forma o quê? Habitual. Quase todo dia. E aí, ele já começa o quê? A perda da vontade do quê? Perda da vontade de parar de utilizar. E aí, ele já está se tornando o quê? Aí, ele se torna dependente. Daí, a necessidade de estar sempre atento em situações, primeiramente, o quê? De início de uso, para evitar o quadro de dependência. Está bem? No quadro de dependência. E aí, na hora que ele começa a utilizar de forma habitual, fica mais difícil a recuperação. Está certo? Fica mais difícil a recuperação. Ok? Tudo bem, então? E aqui vem mostrando quem causa dependência. Os analgésicos narcóticos, como a morfina, os depressores de sistema nervoso central, como os barbitúricos, causam também. Os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, o lorazepam, causa certo, moderado, mas causa. Os estimulantes, como as anfetaminas. Quem são as anfetaminas? Os medicamentos que eram para emagrecer, sibutramina, etc. Causam forte dependência. O LSD, causam fraca ou ausente. A maconha também considera-se como fraca ou ausente, mas eu tenho uma anestésia chamada penciclidina, que causa uma determinada moderada dependência. Entenderam o mecanismo de dependência? Sim, professor. Então, nada mais é do que... Sim, mas... Nada mais é do que...